E aí, ó meu amigo, fazendo serviço de foco, olha o meu amigo Valdir, tá ali o Valdir, só ele, fazer nós pegar só da lixa. O que foi, Odivaldo? O que é isso aí? É, acabou. E agora é só com a talhadeira. Já não sabia soltar, só vim pra cá aprendeu, hein? Aqui ensina mesmo, viu rapaz? Começou, tá lento, começou. Falar é fácil demais, hein? Falar, tirar a sarra dos outros, é a coisa mais fácil pro mundo. Tá falando meu amigo, tá 30 anos na prefeitura, já comprou fazenda, dois carros, trabalha o que quer e reclama ainda e diz que trabalha, diz que trabalha muito. Esse é o menino lá, como é que chama? Tá aí, galera. Como é que é o lateral esquerdo, vai jogar no via copos? O Aldo? Não, só. Tá aí o caminhão, vem cá e fez. Você achei que ele me indicou ele, né? É, falou ontem. Mas eu vou conversar com ele, tem medo? Ó, obrigado, Senhor com Deus. Hoje é dia 23 de janeiro de 2013.